Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro constatou que em oito de cada dez inquéritos policiais analisados o reconhecimento de suspeitos foi baseado apenas em fotos. Isso contraria uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu normas para que inocentes não sejam presos por engano. Três anos na cadeia, acusado de mais de 60 crimes. Em todos os casos, a única prova apresentada pela polícia foi uma foto do porteiro. Retirada das redes sociais. O que eles fizeram foi covardia. Colocar minha foto naquele lugar lá e falar o que eles falaram. Paulo Alberto Costa só foi solto após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em maio passado. O STJ considerou que ele foi vítima de racismo. Casos assim se multiplicam no sistema penal brasileiro. Uma pesquisa inédita da Defensoria Pública do Rio de Janeiro revelou que a Polícia Civil não respeitou em 80% dos 109 inquéritos analisados as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para que a identificação de suspeitos siga as cinco etapas. Como perguntar primeiro à vítima as características de quem cometeu o crime. É preciso que hajam outros elementos de identificação dela. Prova da indícios da autoria, prova da materialidade. No momento que você usa só o reconhecimento por fotos, você realmente vai incidir numa grande probabilidade de erro. Em um dos casos analisados pela Defensoria Pública do Rio, o reconhecimento por foto foi feito 426 dias depois que o crime aconteceu. Em resposta, a Polícia Civil afirmou que não orienta os investigadores a utilizar esse método como única prova para pedir a prisão de suspeitos. Eu peço para as autoridades prestar bem atenção no trabalho deles, no que eles estão fazendo. Isso não vem acontecer outras vezes. E a família até hoje, né? Ficaram tudo estruturado, né? É uma coisa que marcou. A gente nunca vai esquecer. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.